E sexta-feira é diferente, né? Já vem sem a gravata, já vi que o Márcio entrou ali, o produtor, então sexta-feira é dia de música. Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral, não, eu já começo com aplauso. Com muito gosto a gente recebe aqui a dupla Christian Lima, é, eu chamei ele de Christian Lima, mas agora começa só Christian Lima. E Neto Freitas, pra mim o Neto Freitas respeita todos os músicos da região, mas Neto Freitas é a melhor timbragem de guitarra que tem na região. Os dois cantam juntos há mais de 15 anos, né? Engraçado porque são tão novos, né? É, seja bem-vindo a dupla Christian Lima e Neto Freitas, meus amigos, que honra chamá-lo assim. Muito obrigado, meu irmão. Vamos de música aí que eu gosto de ouvir você, viu, menino? Eu tô tão novinho, cheguei na padaria agora, agora, é, 11h30 que eu acordei, cheguei na padaria, menino falou assim, o senhor quer o quê? Falei, pô, como um senhor. Vamos lá? Mão de música. Vamos para o vermelho? Vamos embora. Bom dia, bom dia a todos, boa tarde, maravilha, tá aqui? Gosto muito desse lindo estrangrão. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Pode levantar do sofá, fazer aquela dança. Fantasiando em segredo, do ponto onde quer chegar. Todo mundo dançando! O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, vejo dor. No paraíso perigoso, que a palma da tua mão gostou. É, 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 roubou de gado. Quem vem com tudo não cansa, pede balança, sua pança. Me avise quando for a hora Ei, que um sonho não dança Pete balonço, por favor Me avise quando for embora Sensacional! Sobretudo a energia do Christian, né? Mas vocês têm uma sintonia muito boa, viu, rapaz? Eu costumo dizer que são 15 anos de ensaio, né? Todo dia um novo ensaio E na verdade nós nunca ensaiamos Nunca teve um ensaio Vamos ensaiar O Neto inventava uma desculpa Na verdade Já é valendo O melhor ensaio é o ensaio remunerado Aqui, como não tem script O Neto já falou Ele falou, o Neto, o que vocês trouxeram no script? Ele falou assim Nunca teve Manda alguma coisa aí, então Já que não tem script, vamos Não, mas é sério aqui Você gosta de tudo Porque você canta naturalmente Mas uma canção assim Que você Coincidentemente Você e o Neto São fãs assim Soberanos dela É, meu Eu gosto muito do Sei que aqui dentro ainda mora Um pedacinho de mim Oh, Pagre Então vai, manda aí Não, Pagre Ecléticos Ecléticos É isso mesmo É loucura aí no Google Ecléticos Sei que aqui dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Que não é coisa de momento Raiva passageira Marique daí passa Feito brincadeira O amor deixa mágoa Que não tá pra pagar Eu sei Errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber de nenhuma hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você, ator Eu voltava pra mim de novo Ai, Mundo Wagner É isso aí, garoto Que interpretação fera Muito obrigado E de um tempo que, com todo respeito Nós acolhemos aqui todas as praias Todas as tribos Todos os credos De um tempo que O nível de composição Da música brasileira Tinha um norte bem diferente Do que se tem hoje, né? É verdade Mas é verdade Mas eu acredito que seja a evolução das coisas mesmo Hoje tá tudo muito fácil Você tem um telefone na mão Você tem um tablet Você tem um computador Você tem o acesso As informações Chegam mais rápido Então Isso criou no público Coisas imediatas Então, por exemplo Você coloca um vídeo na internet Se o vídeo for mais de 15 segundos O cara não assiste mais É Então ficou tudo muito imediatista Mas tá bom A rapaziada gosta Não, e rola público pra todo mundo Acompanhando a evolução Mas eu ainda prefiro É, claro Nostalgia O antigas mentia É O antigas mentia É É Eu gosto de mais Antigas mentia Já acompanhei você cantando Timaya É O Timaya é legal É, porque vocês cantaram Acho que é Vou pedir pra alguma coisinha É a música mais tocada nos casamentos, aniversários O famoso esquenta-se o barco Vãozinha pra cima Que é a pizzona aqui de baixo Vamos rolar Vou pedir pra você voltar Todo mundo dançando Vou pedir pra você ficar Eu te amo A galera, a galera Todo mundo dançando Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Agora que é a hora Todo mundo dançando Todo mundo dançando A semana inteira Fiquei encherando Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso sim Penso sim De jeito maneira Perdendo pra um monte É que pensa Todo mundo eu sei que eu quero Sei que eu espero Fiquei no mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero pra ver se você vem Não te troco nessa vida Por ninguém Porque eu te amo Sou o pessoal de casa Eu te quero, baby Acontece que da vida A gente tem Ser feliz por ser amado Porque eu te amo Eu te adoro Chega o sofá pra lá Arredo Agora, agora Tô não por dançar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Muita gente ama Não penso em penso sim Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Eu não quero dinheiro Eu só quero amar Se você de casa Não tinha entendido O significado da palavra artista Nós estamos diante de um aqui Completíssimo Completíssimo E nós não temos parceria comercial não É só amizade mesmo Porque senão você vai achar Que tá me dando algum presente E admiração mútua Obrigado, obrigado Você é foda esse cara Aqui, eu não sei se vocês vão tocar Se já aconteceu Porque eu não fui convidado ainda O presidente me chamou Pra ajudar ele a ganhar eleição Depois não me chamou Pra ir lá na festa não Não é? Dá o AB Mas eu quero lembrar o seguinte Na festa que vocês tocaram A última que eu estive lá Você estava com uma banda sensacional Luquinha É Menino bom Bom todo Kimberly Misericórdia Menino bom É, o Kimberly tocava comigo Quando eu era mais novinho Ele falou ontem Quando eu mostrei o vídeo Ele falou assim A primeira gig minha Foi com o Nico no Teclados Agora tá tocando com o Elin Soares Aí Como é que mexe? Tá abandonando hoje E na guitarra vai o Netinho Já vi também com o Zequinha Fazendo uma segunda Primeira guitarra Não sei O Zequinha tá com a gente E o Cauê Cauê É, o Cauê Nossa senhora Pelo amor de Deus Aqui Mas vocês conseguem Como é que vocês conseguem ensaiar? Dá tempo? Na verdade As músicas As músicas são executadas De uma maneira muito pessoal Por quê? Porque a nossa função É animação de festa Essa é a função do nosso trabalho Casamento Formatura Aniversário Inauguração de churrasqueira Batizado do cachorro Inter de sogra Inter de sogra Animação de festa Então não dá pra você tirar a música Igual tá no CD Existem emendas E menos uma música Uma música Uma outra Vai duas emendadas Três emendadas Então isso o Neto Passa pra eles E a gente executa Na hora do show Não Dá pra gente Dá pra gente então Executar alguma coisa Aqui ao vivo Porque vocês colocaram Recentemente no repertório I feel good Rola, rola A gente colocou Essa parte É a parte É a parte É a parte É a parte Que o Christian Sai pra trocar de camisa É, exatamente Ah, entendi Aí eu assumo E canto E canto O pedacinho É emendado Reforçar o Jorge É Aí imagina I feel good Bah, da, na, 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 na Nude that out Bah, da, na, na, na na So I feel good Bah, da, na, 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 na Nude that out Bah, da, na, 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 na So good Bah, pap, so good Bah, I got you Bah, 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 ban I feel nice Bah, da, na, na, na Caxi Oniiba astronomers So, I feel nice, like sugar and spice, so nice, so nice, I got you, when I hold you, in my arms, I know I can't do no wrong, when I hold you in my arms, I know I can't do no wrong, and I feel, like sugar and spice, I feel nice, I feel nice, like sugar and spice, so nice, so nice, I got you, so good, so good, I got you, so good, so good, I got you, Ae, eu me sinto bem, dedicado a todos os nossos compatriotas que estão ali, na United States of America, ganhando a vida, ganhando a vida, mandando recursos, so good, so good, Um beijo pra vocês aí, estive lá naquela região, rodei um monte de lugar, povo mandando abraço, sentindo saudade, então a gente mata a saudade de vocês, mas vocês ouvindo o idioma que é mais apropriado, a Efe, vamos pra saideira, vou despedir da turma de casa, a gente faz a saideira, eu sei que vai rolando, Muito obrigado, viu? Tamo junto, tamo junto. Eu gosto muito dessa equipe, desse programa e desse lugar, meu amigo Rodrigo, Rodrigo Alberto, aquele abraço meu irmão, eu tenho muitas lembranças boas desse lugar aqui, inclusive uma vez nós fomos gravar um vídeo pro Fast Rock, nesse estúdio, era de noite, todas as bandas estavam aqui, eu não lembro nem como é que eu chego em casa. Tamo junto, deixa eu despedir da turma de casa, agradecer a sua companhia, você que esteve comigo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, Papai do Céu te deu um excelente fim de semana com as bênçãos dele sobre a sua vida, logo mais, Saulo Bernardo comando o MG Record, 6h55, vamos de música com o Cristian Lima e Neto Freitas, Deus te abençoe, obrigado equipe, tchau família! Valeu, beijinho! Eu sou de casa, mas a flor do desejo e do maracujá, eu também quero beijar, eu também quero beijar, o farol da barra, alça de jalar, eu também quero beijar, da pele morena, daquela colar, eu também quero beijar, mas a flor do desejo e do maracujá, de gaveta, eu também quero beijar, eu também quero beijar, o farol da barra, alça de jalar, eu também quero beijar, da pele morena, daquela colar, eu também quero beijar, Beijo a flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar O quê? Ai amor, haja fogada, guerra, haja guerra